Boa tarde, eu sou a Camila, você está no canal de maternidade, eu moro em Caçapava, sou mãe da Júlia e do Miguel. Fala, oi filho. Oi, esse é o Miguel, eu vou tomar um banho. Meu marido falou assim, toma banho, porque tem um dia que eu não tomo banho à tarde, aí chega, eu vou tomar banho. E à noite a gente tem um cachorro quente na minha sogra. Aí, eu quis gravar pra vocês. Que fofura. Então, eu vou pro banho. E aí, a gente começa esse vlog hoje, certo? Então, até daqui a pouco, bora lá. Ah, gente, a gente compartilha tudo que acontece, eu compartilho o que acontece no meu dia a dia com vocês nesse canal aqui, que a gente posta todo dia às 10, 10 da noite, tá bom? O que eu ia falar pra vocês é uma dica pra quem é gerente ou faz entrevista, quem trabalha na parte de RH, né? Às vezes, o próprio gerente é que faz entrevista ou até o dono da empresa. É uma dica muito interessante. Demorei pra captar a mensagem, ó. E eu sempre falo da importância de conversar com as pessoas. Tô tentando praticar isso. Aí, gente, quando vocês fizerem entrevista, a pessoa, às vezes, já trabalhou, sei lá, em 10 lugares. Fala pra ela contar. Como que é? Você vai conversando, ah, tá desempregado. Meu pai sempre fala, não tire o pessoal que tá empregado dos outros lugares, senão, né? Vai que não dá certo, você tira a pessoa do serviço, ela perdeu aquele serviço e ainda não ficou onde você tava contratando. Então, meu pai me ensinou, nunca você tira ninguém de onde tá trabalhando. Outra coisa que a gente, que eu tô aprendendo nas entrevistas, é você perguntar, então, assim, é, ah, o que você fazia lá? Aí a pessoa conta, você fala, nossa, que legal. Aí, tipo assim, tinha um rapaz que eu fiz entrevista, aí ele falou que fazia, ele trabalhava naquelas empresas que faz plaquinha de banner, de faixa, sabe? Só que eles faziam bastante plaquinha pra imobiliária, sabe? Luga, Luga, vende, sabe aquele material? Aí vinha as placas, eles cortavam, furavam, às vezes tinha que cortar no estilete, porque às vezes a máquina não cortava, sabe? Aí ele explicou legalzinho. Aí você já sabe, se a pessoa explicou direitinho, quer dizer que ela também, ela não é assim tão, é, como que fala? Ela tem estudo, tá? Tá num, né? Porque tem gente que não tem estudo, né? Porque não quer, né? Porque a dificuldade da vida, ok. Mas aí você já consegue entender um pouquinho da pessoa, né? Daí ele explicou direitinho e tal. Tem curso. Aí você vai puxando. Nossa, ela tem curso? Ah, tem, não sei o quê. E aqui nesse lugar, sabe? Pra ficar uma conversa assim, sempre a pessoa perceber, e aí você vai entendendo do que ela fazia. Olha que interessante, né? Então, fica uma dica aí que eu falo pra vocês, bem interessante, que eu demorei pra aprender, viu, gente? Então, como eu compartilho coisas de maternidade, e assim do meu serviço também, que eu sou responsável por uma loja de material de construção, que na verdade é do meu pai, então, né, com o tempo, né, eu já tenho 15, 16 anos de experiência na parte de material de construção. Tem muita coisa pra aprender ainda. Tô com vontade de abrir um monte de coisas. Se Deus quiser logo, eu contarei aqui pra vocês. Se Deus quiser. Precisa treinar pessoas, precisa do... Faz me rir, né? Tá certo? Então, daqui a pouquinho eu conto mais coisas desse vlog. E é isso aí, gente. Daqui a pouco... A bolacha mais vindo, ó. Tá vendo, ó? Tem aqui em casa. Eu tava dando com a Júlia agora há pouco, porque ela deu umas duas ou três bolachas. Ela tava meio resmungando e tal. Aí, pra evitar a chupeta, que eu tô tentando tirar. Só que meu marido dá, né? Mas se tudo bem, eu vou conseguir. E eu escondo da babá também. Tá certo? E aí, a bolacha alivia, só que tem que ficar de olho, porque às vezes já é uns pedaços maiores. Aí, o que que eu faço? Se eu tirar um pedaço maior da boca dela, ela fica chorando. Então, eu ponho a mão no boquinha e tento cortar dentro da boca dela mesmo. Eu não dou uma quebrada dentro da boca, aí ela sei que não vai engasgar, só. E tá dando certo, tá bom? Aí, ela ficou resmungando. Fala, o que que eu faço? Ah, bolacha, né? Ensinei o ônibus. Eu tinha esquecido hoje. Eu fiquei muita coisa na cabeça, só. Mas consegui fazer. Outra dica importante pra quem é mãe. E eu sempre aviso o Miguel, que nem... A mamãe vai tomar banho, ok? Posso tomar banho? A mamãe tá suja. Fiquei falando pra ele. Aí, ele viu e tal. Ah, tá bom. Ah, daí ele nem respondia às vezes. Ah, então tá bom. Vou desligar o PJ Mask. Agora, tá com o negócio de PJ Mask. Cada hora, a mão no desenho. Aí, ele fala, ah, tá bom. Pode ir. Porque daí, o que acontece? Eu vou lá sossegado, tome o meu banho sossegado. Ele não vai lá, porque ele fica no desenho. E aí, ele sabe que eu tô lá, entendeu? Se você não avisa, do nada, você sobe. Cadê? Aí, ele sai desesperado. Sai correndo, aí vai acordar a Júlia, entendeu? Aí, você não tem sossego, né? Então, são coisinhas pequenas, mas que no dia a dia faz a diferença, tá certo? E detalhe, vou tomar banho, deixei mamar e bolo pronto pra ele. Vou mostrar aqui pra vocês. Pega. Opa! Onde você vai? Ó. Coitei o bolinho. Nossa, ele já comeu quase tudo. E o mamar, ó, não é pra derrubar no sofá, tá bom? Mamãe não quer sujeiro, ó. Tá bom? Eu falo que não quero sujeiro também. A permante, ó. Isso, filho. Segura? Gente, esqueci de falar que hoje é sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021, tá certo? Queria atualizar vocês sobre o desfraude do Miguel, gente. Vocês sabem que eu tenho desfraudado ele desde o dia 1º de março. E lá pro dia 10 ou 11 de março, eu tirei a fralda da noite. Falei, ó, já que é pra tirar, vamos tirar de vez. Mas eu passei um sufoco, gente do céu. Olha, até hoje. Até hoje ainda é difícil. Ontem, ele já tá mais bonitinho, faz certinho, já tá mais esperto. Às vezes não faz à noite, uma vez ou outra faz, faz uma noite, faz outra noite seguida. Mas ontem, fazia muito tempo que ele não fazia de dia. Eu até fiquei com medo de voltar a regredir. Eu falei, misericórdia. Ele fez duas vezes. Aí eu conversava com ele, falei, filho, você já sabe, você vai fazer, tá bom? Você vai conseguir. Tá bom? Tá bom. Vai fazer na hora? Não faz. Ah, então tá bom. À noite ele faz de novo. E não pode ficar bravo com a criança, não pode ligar, porque realmente eu acho que não ajuda isso. Mas tá. Aí hoje ele já tá bonitinho, falou xixi, foi pro banheiro, aí não fez. Aí logo depois que eu falei pra vocês que ia tomar banho, que eu aviso ele, ah, ele foi lá no banheiro, já acordou a Júlia, mas tudo bem. Tudo resolvido já. Mas o que eu ia falar pra vocês é demora o processo de desfraude. Não existe desfraude de um mês pro outro. Daí eu comento com a minha mãe, com a minha tia, e elas falam, ah, é assim mesmo, faz parte, é normal, né? Imagina, e o que eu falo sempre? Dois anos fazendo xixi, à vontade. Aí do nada a gente quer que pare. Pelo menos dois anos, vamos supor, né? Três anos, ah, três anos que a criança tá de fralda fazendo xixi e cocô na fralda. Aí do nada quer tirar. Vai demorar? Não digo três anos, mas demora, né? Acho que vai entendendo um pouquinho melhor. Pode ser que seja mais fácil, não sei. Mas cada pessoa tem o seu tempo, mas muito vai da mãe. Tem mãe que fala, ah, não tirei ainda, ah, tô com preguiça. Gente, pensa assim, ó, vai ter que tirar. Então, melhor já passar por isso de uma vez, sabe? Então, eu penso assim, né? Mas é, não fiquei demorando muito assim, não. Achei que já dava pra tirar, porque eu achei que ele tava preparado, né? Mas, quem sabe agora com a Júlia eu vou preparando ela também, falando que xixi e cocô é no vaso. Porque o Miguel sabe que cocô é no vaso. Uma vez ele fez, porque eu acho que ele deu alguma coisa errada, não sei se ele foi colocar a calça e aí acabou, o short, né? E acabou fazendo a calça, mas ele não erra o cocô. Muito difícil ele errar, sabe? Ele, tipo assim, não quer se sujar, né? Cocô é no vaso, sempre eu fiquei falando. Então, ele tá bem esperto quanto a isso. Outra coisa que eu falo pra vocês é, não fique falando, ai, fez perto dos outros, às vezes, sabe? Ai, ele fez o número um. Quando eu falo que ele tá fazendo, às vezes, que nem ele tá lá na sala. Tô falando mais baixo agora. Pra ele não ficar, nossa, falando de mim, sabe? Pode ser que desmotive. Então, também não é legal fazer isso, sabe? Então, que nem eu tô falando, um dia ele vai ver, mas até lá já vai ter desfaldado, tá, filho? Até, se você estiver assistindo, você já desfaldou, então pode ouvir à vontade. Mas é isso, tá certo? Vou fazer um pão de queijo pras crianças. Queria atualizar vocês. Março, abril, março, abril, maio, junho, julho. Agosto. Gente, tá indo pra seis meses já que eu tirei a falda do Miguel. Então, olha, eu acho que, sei lá, né? Quem sabe, eu falei pra vocês, né, que eu vou fazer um vídeo, ai, graças a Deus, né? Mas, olha, ontem ele fez duas vezes, eu não acreditei. E esses dias ele fez uma noite e na outra também. Só que quando ele vai dormir muito cedo, ele faz xixi. Então, eu tenho que falar, filho, vamos fazer xixi pra dormir, sabe? A gente vai adaptando. E graças a Deus, gente, olha, vamos dar graças a Deus que isso não é doença. É uma fase difícil que passa, mas não é doença. Imagina ter que ficar levando no hospital, sabe? Tem gente que passa por isso. Então, assim, vamos dar graças a Deus pela saúde que temos e rezar pelos que não tem e que vai ficar bom, tá bom? E vai estar compartilhando aqui o nosso canal com a gente que ficou bom, tá bom? Ficou assistindo o canal, ficou motivado e ficou bem. Graças a Deus, se Deus quiser. Tá bom, gente? É isso. Eu vou encerrar esse vídeo de hoje. Deixa eu levar, agora eu vou voltar ali na sala pra gravar com eles dando tchau. E é isso. 15 pra 5. O sol já está... Ficou ruim aqui por causa do sol. Acho que perteu uma coisa aqui. Beleza, voltou normal. Filho, dá tchau aqui, Miguel. Tchau. Ó. Nossa, não quer dar tchau. E a Júlia? Dá tchau. Tchau, minha princesa. Gente, tá chegando o verão já. Ai, não vejo a hora de acabar o inverno. Ó o sol aqui, ó. Assim que pouco, ó. Não vai dar pra ver direito, mas tudo bem. É isso, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Quem não é inscrito, inscreve que estamos chegando ao sem inscrito. Obrigada. Uhul! Sem inscrito, comenta, curta, compartilha. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau. E até amanhã, se Deus quiser.